Ele começou o treinamento num só fôlego, inspirando e respirando. Podia ouvir a água pingando por uma rachadura no teto da caverna, umedecendo o chão de pedra até fazê-lo brilhar na escuridão. Ele conhecia os símbolos sagrados entalhados nas pedras do solo, que anunciavam destinos e órbitas. Ele podia ver cada arco lunar até de olhos fechados. A Félios fez alguns movimentos hesitantes com a espada. A pedra da lua pesava na mão dele, mas continuava estéreo, como se não estivesse lá. Era um requisito mágico da primeira convergência. Quando a lua e seu reflexo no reino espiritual se tocaram por alguns instantes, através do véu celestial, a pedra da lua forjada por tal união, foi lançada na terra como uma lágrima vinda do céu. Seguindo suas órbitas, as duas luas foram obrigadas a se separar. A Félios aceitando a própria órbita, continuando treinando. A espada agora seguia o ritmo da escuridão de sua respiração cada vez mais rápida. Cada golpe era precedido de impecáveis movimentos arqueados que ele havia treinado por anos até sangrar. Num exercício que chegava a raias de autodestruição. Assim como a arma, a Félios também rodopiava pelo ar. Ele executava movimentos ofensivos e defensivos, e cada ataque era a continuação de outro. Ele fechou os olhos para não ver, para não se lembrar de tudo o que havia sacrificado para abrandir sua arma. A Félios, você vê o meu rosto, meus lábios tremem, embora minha voz seja firme. A Félios, refletido nos meus olhos, você vê. A Félios cambaleou enquanto a lâmina de pedra da lua emitia luzes vermelhas, e a imagem de um forasteiro surgiu diante dele. Uma visão, uma lembrança, quantas vezes ele havia matado alguém, só por não saber a diferença. A espada escorregou da mão dele e caiu. E a Félios não demorou a fazer o mesmo, despencando-o no chão, sem uma arma para conduzi-lo, perdendo a sua disciplina. Tudo havia voltado à tona, tudo o que ele tentara reprimir. Cada golpe de sua lâmina, em um inimigo, rasgava ainda mais sua própria carne. Alune, sua irmã, ela havia atravessado o véu. Ela o havia mostrado tudo, mas ela se foi. A Félios engoliu em seco as palavras difíceis que jamais diria. Seu punho se fechou por um instante, pronto para golpear as órbitas e os destinos gravados na pedra. Mas, com a mão tremendo, ele desistiu. Ali parado, enquanto jogava o cabelo para trás, A Félios notou que a luta havia surgido, iluminando um santuário que ele mantinha nas profundezas do templo. Era um chamado, algo que sempre acontecia quando precisavam dele. Era chegada a hora. Sua fé seria recompensada. O poder dos Lunari crescia, trocando de fase no véu celestial. Uma magia espiritual, pertencente aos segredos recônditos. Por mais que treinasse, A Félios não conseguia canalizar o poder da lua, mas isso não seria necessário. Com cuidado, ele preparou flores de Nocton, que cultivava no lago do santuário, extraindo a essência delas, para criar um lixir corrosivo. O líquido brilhava suavemente dentro do recipiente. Ele deixou de lado a espada de treinamento e elevou o recipiente sobre a luz da lua. Então, sem hesitar, ingeri o veneno. Uma agonia indescritível. Uma dor que envolve a garganta. Falar se torna impossível. A ardência toma conta. Você convulsiona de dor e sofrimento. Tosse e regurgita, enquanto o veneno percorre o seu corpo, criando uma abertura para o poder da lua. Para mim, A Félios, sussurro da minha fortaleza e nossos espíritos se tocam. Você sente a minha presença através do véu e ergue sua mão, sabendo que eu estou longe demais. Atenha-se a essa dor. Use sua mão para pegá-la. Ela será a sua arma. Estou enviando a você, Graviton. A Félios, sussurro enquanto sinto você agarrando o veneno que incendeia seu corpo. Eu sei por que fez essa escolha. O que pedi que sacrificasse. Com uma última arfada bem do fundo dos pulmões, A Félios saiu do templo da caverna e partiu noite adentro. Seu rosto não era capaz de esconder a agonia que dilacerava, e o que restava era apenas aceitar aquela dor e deixar todo o resto para trás. O Monte Targon surgia acima e abaixo do templo, estendendo-se em ambas as direções. O vento ivante agitava as lascas de gelo que brilhavam e sumiam, dançando com o cachecol de A Félios e fustigando seu manto. Graviton era mais do que uma mera arma de pedra da lua. Durante seus treinamentos, ele aperfeiçoava suas habilidades de corte, estocada e giro. Com a nova arma, ele faria o mesmo, mas com um alcance muito maior, um simples impulso liberaria todo aquele poder numa convergência de magia e habilidade. Disparando os orbes escuros do canhão na direção de uma rocha flutuante, suspensa pela magia celestial de Targon, o poder da Graviton arrastou lentamente a ilha para baixo. Com um só salto, A Félios começou a correr no topo da ilha, enquanto suas botas lançavam pequenos blocos de neve ao abismo. Cada horbe que ele disparava atraía outra rocha. Os monolitos flutuantes colidiam atrás dele, enquanto A Félios pulava de um ao outro, escalando com desenvoltura uma montanha que a maioria das pessoas levaria dias para conseguir. Isto é, se ousassem tentar, só o Solari e aqueles que buscavam o poder ficavam de vigília no local. Ele percorreu os povoados abaixo, todos silenciosos e indiferentes à noite. Por anos, A Félios se perguntara como seus elotes do Solari podiam negar a existência da fé que ele professava. Fieis seguidores do Sol, temendo a escuridão que só os lunari ousavam encarar, mas seu destino era claro. Os elotes seriam revelados pela luz da lua. A Félios saltou para a última ilha de pedra e parou sobre uma calareira de neve onde o grupo solar havia se reunido. E as armas deles brilhavam ao longe. Ardentes era como os lunares referiam a eles. Durante a noite, eles queimavam os hereges da lua. Durante o dia, os sarcedotes negavam a existência de qualquer coisa que não fosse o Sol. Sob capuzes escuros, seus rostos eram encobertos por uma chama tão fria e impessoal quanto o julgamento que dispensavam. Haviam cercado um bárbaro que trajava ferro e vestes carmesim. O forasteiro que aparecera na visão de A Félios. A luz da lua acabava nessa clareira. Ela cessava bem aos pés do bárbaro. A Félios, digo novamente, sussurro para que sua alma escute e receba minha magia, pois sei as únicas palavras que você quer ouvir. Estou com você. A Félios saltou da ilha de pedra e pousou já pronto para lutar. As armas dos ardentes refletiam uma luz forte enquanto a escuridão da Graviton se alastrava entre eles. Num brado de alerta, os Solari partiram para a luta, mas se viram presos ao chão por um horbe escuro. A Félios soltou o canhão e uma nova arma surgiu em sua mão. Severo, sussurrei. Aterrissando sem tirar os olhos dos rostos flamejantes dos inimigos, A Félios usou Severo para um golpe posterior. O feixe da pistola crescente atravessou a ilha de pedra. Aterrorizados, os ardentes só podiam observar enquanto blocos imensos despencavam entre eles, dilacerados pela energia da lua minguante. Os sobreviventes se dispersaram pela clareira, atacando a Félios com suas lanças de lava. Desviando dos golpes, A Félios seguia desferindo golpes e mais golpes com Severo. Com sua mão livre, ele tentou alcançar mais uma arma que passava pelo véu, sabendo que ela estaria lá. Crescendum. Digo, para a noite, com um arco crescente. Crescendum degolou o Solari resmanescentes na clareira. A Félios apanhou a pedra da lua em pleno giro e a empunhou. Em questão de segundos, tudo havia acabado. O bárbaro está diante de você. Ele olhou para cima agradecido. Ao seu lado, aquilo que os ardentes queriam. Uma cimitarra curvada como a lua. Ele abre a boca para agradecer. Mas vê o seu rosto se contorcendo. Embora você tente esconder, você tenta não demonstrar medo. Sacando a parte do ombro em que as lanças dos ardentes perfuraram o manto. Tentando se lembrar da dor. Tentando alcançá-la. Você não quer matá-lo. Mas é o que precisa ser feito. Seu rosto está dormente demais para sentir as lágrimas. Então você sente as minhas. A Félios. Digo pela última vez. Forçando cada vez mais a minha voz a atravessar o véu. Somos tomados por uma sensação de vertigem. Enquanto nossas órbitas nos unem. Pelos seus olhos vejo que a luz da lua revela sobre a cimitarra porque ela foi abandonada. Ela está correndo. Precisamos encontrá-la. O bárbaro vestido de camerzinha agora está estirado na neve. Em meio ao solare. Ofegante. A Félios cai de joelhos. Ele olhou de relance para a lua. Escutando um sussurro que só ele podia ouvir. Seu rosto voltou a demonstrar apatia. Sem dizer nada. Ele pegou a cimitarra. E seguiu a noite adentro. E essa foi a lora de A Félios. Você é a arma. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Veja outros vídeos como esse na lista de repressão de histórias. Eu também faço curiosidades. Deixe seu like aí para ajudar o vídeo. É isso aí. Vídeo todos os dias. Às 11 horas da manhã. Tchau galera.